Fala galera do canal O Torcida! Você sabe quem foi o primeiro estrangeiro a atuar pelo Santos Futebol Clube? Não! Se não sabe, vamos te contar agora! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal para receber as notificações do seu time de coração. E bora para o vídeo! Pelo que conseguimos apurar, o primeiro estrangeiro a atuar pelo Santos foi o francês. Em 1912, quando o Santos ainda engatinhava, teve no gol um francês chamado Julien Jacques Fauvel. Pelo Santos ele fez apenas 4 partidas. Nas primeiras sofreu 3 gols. O problema foi em uma partida específica, em que o Peixe perdeu por 8x1 contra o Germânia. Essa partida decretou sua saída do time titular. A partir desse jogo, Urbano Caldeira, então treinador da equipe, substituiu o Fauvel por Durval Damasceno. E nunca mais deu chances ao francês. A trajetória de vida do professor Julien Fauvel é muito bonita e inspiradora. Nascida em 1887 na região da cidade portuária de Avre, na França, veio para o Brasil em 1910. Trabalhou no porto como técnico da bolsa de café. Em 1914, voltou à Europa para defender sua pátria na Primeira Guerra Mundial. Foi condecorado pelo governo francês com a medalha Croix, de guerra. Retornou ao Brasil e foi morar em São Carlos, interior de São Paulo, onde realizou um importante trabalho educativo. Conceituado professor de francês, Fauvel lecionou em São Carlos e escreveu livros sobre o seu idioma, além de fundar a organização de ensino Julien Fauvel. Ele viveu em São Carlos até o fim de seus dias, onde faleceu em 4 de setembro de 1958, aos 71 anos. Hoje, em São Carlos, há uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, batizada com o nome do primeiro goleiro do Santos, em reconhecimento ao trabalho de Julien Fauvel pelo ensino e esporte da região. Garanto que você, torcedor santista, não sabia dessa, né? Sabia, não. Então, se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho